Olá, bem-vindos a mais um PropagTalks, o nosso programa que a gente fala sobre transformação digital, trazendo aqui a história de profissionais, especialistas que estão vivendo esse processo, fazendo parte dele. Hoje a gente aqui está com a Camila Achute. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por participar. A Camila é fundadora e CEO da Mastertech. Ela trabalhou em várias empresas grandes, na Google, Intel, Accenture, Itaú, poderia dar aqui uma lista enorme. Foi professora do INSPER, ela é superativa em produzir conteúdo sobre. Então, assim, temos muito a conversar, muita coisa para aprender e para ouvir com você, Camila. Muito obrigada por participar. E aí acho que a gente pode começar, né? Com essa apresentação, já começar as perguntas, porque a conversa vai ser boa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, acho que o principal ponto é a gente começar dando um pouco da tua trajetória, né? Então, assim, afinal das contas, você esteve muito conectado nesse mundo cada vez mais digital, né? Cada vez mais novas tecnologias. O teu LinkedIn tem a frase, né? Acredito que tecnologia é sobre transformação e faz tudo para levar essa mensagem por onde passa, né? Você tem esse moto, né, de profissional, né? De passar essa mensagem para o terceiro. Então, seria bom se você pudesse falar um pouquinho da trajetória que o pessoal está ajudando a gente. Como é que ela se mistura com esse avanço que a tecnologia teve nessas duas últimas décadas, né? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que eu fui avançando com a tecnologia web, principalmente, né? Eu acho que quando eu olho para a minha trajetória e a gente olha, né? A gente está no web 3, agora está na moda falar de web 3, né? E eu acho que eu estou numa terceira fase também da minha carreira. Se lá atrás a gente tinha uma web de tráfego único, né? Eu fui uma jovem que recebeu muita informação e agarrou todas elas. Então, sempre li muito, estudei muito, gostava de estudar. Apesar disso, não ser muito licenciado para gurias já na minha época, né? Eu tenho algumas lembranças de, por exemplo, me interessar muito por física, matemática e ser a estranha, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha professores que achavam aquilo o máximo e me adoravam, né? Me chamavam de achute. Achute, o que você acha sobre isso? Outros tantos, né? E os meus colegas e colegas olhavam para aquilo meio tipo web 1, literalmente, né? Não tinha muito como chegar em mim, como falar isso. E eu acho que eu fui fechando esse cerco, não permitindo que eles entrassem no meu caminho. Mas era com um certo estranhamento, né? Que as pessoas viam esse interesse por matemática, por ciências, né? Como um todo. E aí, avançando na carreira, já entrando numa fase web 2, eu comecei a perceber que, além de receber conteúdo, eu também podia criar. E acho que foi o momento da graduação, sabe, Carlos? Quando eu olho para a oportunidade que eu tive, para todos os privilégios que eu tive, né? De ter uma família que, apesar de talvez não achar que era a melhor escolha do planeta, achava que estudo ia mudar a minha vida, né? É, tanto eu quanto a minha irmã, não tenho uma irmã gêmea, que é totalmente de humanas. A gente pode entrar nessa conversa depois, porque é, no mínimo, engraçado, né? E eu acho que a minha família nem fazia tanto juízo de valor. Meu pai era de programação, era de tecnologia. Ele olhava como uma possibilidade, mas ele não vislumbrava esse futuro, assim. Acho que ele não tinha nem ideia do tamanho da oportunidade que era uma filha dele, por exemplo, entrar nesse mercado. Para ele era tudo muito duro, né? Tipo, ah, você vai ter que trabalhar tanto quanto eu, de madrugada. Como é que você vai, né? Não encaixava muito, eu acho, para esse cuidado paterno, carinhoso, eu reconheço. Mas não encaixava muito, sabe? Tipo, mano, o que a guria vai fazer isso? Pô, vira médica, sabe? Vai fazer engenharia, computação, será? Então, acho que nesse Web 2 aí, nesse momento de avanço tecnológico, onde a gente começava a ter a blogosfera nascendo, o Wikipedia nascendo, acho que eu também percebi que eu podia criar conteúdo e fazer a diferença nesse mercado, sabe? Carlos, então, no meu primeiro dia de aula, no dia 8 de março de 2010, eu me lembro que eu estava tendo aula com o professor José Augusto sobre introdução a algoritmos, palavras que eu male male sabia o significado, compilador, GCC e todo, né? Primeira sopa de letrinhas que qualquer programadora, qualquer programadora aprende, né? Eu olhei para aquilo e falei, caraca, é tudo muito novo, eu estou em desespero, porque não tem nenhuma guria na turma. Eu lembro até hoje dessa sensação de querer pedir o caderno emprestado para alguém, de querer trocar ideia, olhar em volta e não ter ninguém parecido com mim. Tipo, ninguém me deu nem abertura, sabe? Para chegar e conversar. E eu, nossa, eu era tão boa na escola, né? Esse trauma, sair do colégio para a universidade é um trauma, de fato, né? E chegar numa escola, né? Eu fiz colégio particular a vida toda e cheguei na universidade pública, tudo muito aberto, tipo, faz o que você quiser e eu, nossa, e não tinha ninguém parecido comigo, enfim. Esse foi o momento da Web 2, passei por essa revolução de conseguir criar e consumir ao mesmo tempo e dar minha interpretação para tudo. Comecei um blog chamado Mulheres na Computação, foi assim, acho que talvez o período mais revolucionário, assim, de descoberta mesmo, de quem era a Camila, o que ela queria fazer, o que ela gostava. Ainda muito agarrada na sociedade, eu acho, ainda muito agarrada no que as pessoas esperavam de mim, sabe? Carlos e Bru, assim, muito querendo mostrar para o mundo que eu era capaz, sabe? Então, durante a graduação inteira, eu sustentei o fato de que eu iria trabalhar na NASA, porque esse era o lugar mais difícil de entrar e a Camila era muito capaz, então ela seria, escreveria a software embarcado para a missão crítica e fiz toda a graduação, iniciação científica, estágio, tudo para isso, para trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com Java Pathfinder, depois podemos entrar nessa discussão, mas para encurtar a história, acho que agora, depois do empreendedorismo, eu consegui entrar no que vai, a turma está chamando de Web 3, né? Que é essa web que tem espaço, que tem conexão, eu me vejo muito nessa posição que não é valorizada pelo mercado, mas que eu acho que é indispensável, que é esse empreendedorismo quase que anarquista, sabe? De tipo, eu não vou seguir nenhuma regra, vou tentar aqui do meu jeito, eu vou tentar criar esse impacto da forma que eu acredito, né? Tive a graça de hoje conseguir estar no lugar e poder escolher, porque eu também reconheço que nem todo empreendedor chega nesse estágio, né? De poder escolher quem são os clientes, de poder escolher o projeto, de poder ter um braço social, de ter achado pessoas que cumpram esse sonho, né? Porque a gente sabe que o mundo, ele é um pouco mais duro do que isso, então hoje eu me sinto muito privilegiada por ter pavimentado esse caminho de empreendedorismo à lá Web 3, sabe? Antes da turma estar falando disso, a gente já falava, né? De reindexação da internet, de conhecimento enquanto riqueza, enfim. Então, acho que contando um pouco de trajetória somada a desenvolvimento tecnológico, eu veria talvez a minha jornada como o avanço da Web. Ô Bruna, deixa só aqui, eu curti tanto o que você falou que eu queria até estender um pouquinho disso. Quando é que você acha que foi o momento de emancipação, sabe? Onde você deixou de ser taker e começou a ser maker, né? Quando é que você olhou para essa confusão toda e falou, não, agora eu sou dona de mim mesmo, agora eu vou de fato ser protagonista. Eu acho que tiveram dois grandes momentos, Carlos. Acho que o primeiro foi, ainda sem a musculatura suficiente, mas caiu minha ficha, que foi dia 8 de março de 2010, tem data e horário, devia ser umas 10 horas da manhã, que foi quando caiu a minha ficha de que se eu não fizesse, ninguém faria, porque não tinham pessoas muito parecidas, assim. Não existia alguém que ia lutar aquela luta por mim, que ia talvez defender uma tecnologia mais aberta e diversa, não naquele espaço que eu estava. E acho que ali caiu minha ficha de que eu tinha que ser producer, né? Que não adiantava ser só consumidora. Mas eu não tinha musculatura suficiente, eu era uma guria de 18 anos, que tinha acabado de começar a estudar, que estava muito movida por uma paixão, por uma curiosidade, então aquilo foi, sem dúvida, um divisor de águas, tipo, cara, é isso que eu tenho que estudar. Tipo, eu vou... Eu vou por onde eu passar, eu quero deixar alguma coisa, sabe? Então acho que esse foi o primeiro momento. E o segundo foi, e é engraçado, né, esse lance, eu tenho a sensação, olha que história louca, Carlos, que bom que você perguntou. Eu acabei a graduação e eu queria fazer, né, e trabalhar na NASA, e pra trabalhar na NASA você precisava ter um mestrado. E eu fiz, durante a graduação, um negócio chamado Mestrado Trilha, na USP, que podia fazer as matérias do mestrado junto com a graduação. E eu tinha um reconhecimento muito claro que eu vivia uma vida muito privilegiada, onde meu pai e minha mãe, eu morava com meus pais, do lado da cidade universitária, muito perto. A minha mãe e meu pai curtiam muito o lance de estudar, então eu tinha casa, comida e roupa lavada, e eu ganhava 600 reais na iniciação científica, o que pra mim, na época, era uma fortuna. Então era assim, tipo, mano, esse é o melhor momento da minha vida, eu tenho dinheiro, eu como no bandejão a 2 reais, tipo, eu vou estudar 24 horas por dia. E eu, nos últimos dois anos da graduação, eu estudei 24 horas por dia, num lance de me preparar, de ganhar musculatura, sabe, Carlos? Desse momento de iluminação, cara, eu vou usar esse momento pra ganhar musculatura, pra estudar tudo que eu posso. E foi um momento muito legal, assim, as pessoas olham com certeza, tipo, nossa, Camila, ganha 3 horas por dia, quase morreu no final. Mas pra mim era tudo muito legal, assim, eu via tudo com... Era divertido, assim, eu gostava de ocupar o meu espaço com estudo, sabe? E vivia a faculdade nos últimos dois anos. E aí, tava muito claro pra mim que eu ia defender o mestrado, ia aplicar pra uma vaga na NASA, se tudo desse certo, eu ia pra lá, ou eu ia ter que fazer o doutorado antes de aplicar, mas tava claro que eu ia ficar na carreira acadêmica, assim, pra mim, era muito óbvio. E aí, tocou o telefone, e era um recrutador do Google, convidando pra participar de um programa que tava levando jovens brasileiros recém-formados pra lá, principalmente jovens latinas, se eu não queria fazer a prova. E eu falei, não. Falei, não. Falei, assim, eu quero fazer carreira acadêmica, eu tô aqui de boa. Já tava muito claro pra mim, sabe, Carla? Então, por isso que eu acho que teve dois momentos, assim, esse primeiro, eu já tava emancipada, sabe? Eu já tinha pego pra mim que eu ia construir a minha jornada, já tava muito claro. Só que aí eu fui surpreendida, obviamente, por um cara muito treinado do outro lado, Brian Zanke, do Google, até hoje, tá lá. E o Brian olhou e falou assim, Camila, você tem certeza? Porque, meu, eu tô te convidando pra ficar aqui um tempo, eu não tô tirando seus sonhos, você não acha que é uma boa? Ele ainda falou assim, o Waves Research é aqui do lado, tipo, é a opção mais perto que você tem agora. Tipo, por que você tá fazendo isso? Eu falei, não. Vai, eu não vou passar, eu não sei programar tanto web, tipo, não é, eu não me preparei pra essa oportunidade. Ele falou assim, nossa, Camila, mas se você não estiver preparada, eu vou pedir demissão. Tipo, não tem ninguém pra eu recrutar no Brasil. Porque me passaram o seu nome como a melhor aluna da melhor universidade do país. E aí caiu minha ficha, Carlos. Por isso que eu acho que nesses quatro anos de graduação, eu nutri musculatura pra poder, de fato, voltar pro Brasil, né, depois dessa experiência no Google. Long story short, né? Fui pra lá, foi transformador, conheci mulheres incríveis da América Latina inteira, percebi que não era tão ruim assim também, acho que esse é outra coisa, né, a gente sai daqui e eu tinha certeza que ia me mandar embora no primeiro dia, tipo, não vou conseguir fazer nada. É óbvio que vai sentar uma pessoa de Stanford do meu lado e eu sou muito pior do que ela, eu não tenho capacidade de fazer isso. Então, acho que lá, o momento do Google foi o momento em que eu reconheci que eu tinha musculatura o suficiente, que não existia um momento ideal pra fazer as minhas coisas, pra começar, talvez, né, essa jornada empreendedora, mas que eu já tava preparada. E aí, eu já voltei pro Brasil decidida a trabalhar com educação de tecnologia, porque eu queria montar uma escola um dia. No último dia de Google, olha que doideira, né? A gente não percebe quando a gente tá vivendo, mas hoje, olhando em retrospecto, eu consigo sentir quase de novo, assim, sabe? No último dia, eu já tinha pedido, tipo, ó, eu não vou ficar. Tipo, foi muito legal, eu sou muito grata a vocês, mas eu tenho uma missão, tipo, eu preciso voltar pro Brasil, não quero ficar. E as pessoas me, pô, Camila, assim, né, a gente trouxe aqui pro estádio, você não vai fazer, tipo, não quero. Tô indo embora. Minha mãe, obviamente, não ficou muito feliz com a notícia, óbvio, porque, né, poxa, largou a oportunidade da vida dela. Mas, enfim, vou voltar pro Brasil. Tava decidida. E aí, uma jornalista, a Paula Rotman, a Paula era da revista Info, que era uma revista muito famosa, na época, em tecnologia, era a única mídia especializada de tecnologia. E a revista Info era famosa, né, tiragem nacional. E aí ela, Camila, eu quero fazer uma entrevista com você, sua experiência, suas coisas, tá, beleza. Eu vou mandar um fotógrafo aí, além do nosso papo, eu vou mandar um fotógrafo aí, tá bom? Tá bom. Mandou o fotógrafo, tirou uma foto, é nóis. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei, sei lá, ainda indo e vindo muito, porque eu arrumei um trampo lá, que era remoto na época, que isso não era moda, né? Mas, eu lembro que eu cheguei no Brasil em março, num dia, no outro dia eu acordei, e eu tava na capa da revista. Ela me colocou na capa da revista. E aí, os meus pais não entendendo nada do que tava acontecendo, e eu também não tava entendendo nada. E aí, tipo, mano, que... E tava lá, ela vai abrir uma escola na última linha, assim. Tu, sabe? Pra mim, foi um momento de validação externa que foi essencial, Carlos. Apesar de hoje julgar um pouco, né? Essa necessidade de validação externa, eu reconheço que, por vezes, a gente, ainda mais meninas em ambientes extremamente formais, e talvez repletos de um arquétipo masculino que demanda validação, pra mim foi muito importante ter essa validação externa, porque aí não era a Camila que tava falando que tava preparada. Existia uma validação externa, sabe? Tipo, pô, a menina saiu na capa da revista. Não que isso hoje, né, signifique tanto, mas pra mim foi, talvez, o empurrãozinho que faltava pra pessoa falar assim, meu, você tá esperando o quê? Vai lá e faz, sabe? Então, acho que esses foram os dois momentos, né? Alonguei muito, Carlos, queria só explorar um pouquinho, eu falei dez minutos, mas acho que esses foram os dois momentos que marcaram, sabe? Essa saída de consumidora pra produtora, Carlos. E olha, Camila, eu ia te perguntar quais eram as suas motivações pra produzir conteúdo, né? Mas acho que é uma coisa que você falou bastante, especialmente a falar do portal Mulheres na Computação, sobre toda essa sua trajetória que te levou, inclusive, a ver a personagem da Turma da Mônica. Mas eu acho que eu vou sair um pouquinho da ideia de falar pra trás e falar um pouco pra frente, até porque eu vejo essas motivações, eu me vejo muito nelas, obviamente, a economia tá longe de ter, na época, ser tão masculina quanto a computação, mas eram 15 mulheres em, sei lá, 100 pessoas, então me vejo nesse lugar também, então muito legal o que você tá falando. Mas aí, acho que perguntar um pouco pra frente, assim, qual a importância você atribui, né, pra essa atuação em falar de uma tecnologia mais aberta, de um ambiente mais conectado, de um ambiente mais diverso, de mulheres na programação, de tudo isso pro debate mais recente de transformação digital, que você falou, a gente tá falando de web3, a gente tá falando, sei lá, de metaverso, a gente tá falando de coisas de tecnologia que ela não para de avançar, ela avança cada vez mais rápido, mas esse debate precisa acompanhar de alguma forma. e aí acho que ver como você enxerga um pouco tudo isso que te motiva, tudo isso que te levou pra frente, né, que foram coisas que influenciaram você e agora você tá influenciando meninas e outras pessoas e jovens mais pra frente, como é que você conecta, né, essa produção de conteúdo e tudo isso que te motivou com esses debates que tão vindo, assim, tipo tsunami pra cima do mundo de tecnologia. Eu acho que olhar pra transparência e diversidade é o único jeito da gente quebrar a banca, sabe, tipo, o mundo do jeito que ele tá, eu não consigo acreditar que as pessoas acham que o mundo tá lindo, tipo, a gente tá em guerra, a gente tá usando tecnologia não pra resolver os grandes problemas da humanidade, a gente tá usando, talvez, pra facilitar a vida de poucos, de 1%, 2% da população que tem, como usufrui disso, então, acho que trazer a diversidade e transparência é o único jeito da gente quebrar a banca e inverter a lógica, literalmente, assim, que é o que eu acho que tem que acontecer, tá? Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas naturalizando o fato da gente ter uma única opção pra procurar informações na internet, eu fico um pouco assustada, sabe? É tipo, mano, peraí, a gente tá aceitando que a única forma de organizar as informações do mundo é um algoritmo do Google de ranqueamento, tudo bem? E o Google não tá errado, Longe de mim falar isso, eles estão certíssimos e eu sou extremamente grata pelo que eles fizeram, mas a gente achar que o avanço tecnológico vai ser coerente, tudo bem? Com uma única opção de organização de informação, isso é um exemplo, tudo bem? Ao mesmo tempo, a gente acha super coerente as pessoas estarem fazendo reuniões de temas banais no metaverso enquanto tem gente que não consegue mais arrumar emprego porque tá ficando obsoleto enquanto people wear, de novo, outra incongruência. Então, eu acho que é um pouco fatalista, né? E é um pouco, talvez, e o Val no Arrahari assim, meio, meu, o que a gente vai fazer em 21 questões do século 21, mas eu só vejo a possibilidade da gente construir um mundo tecnológico e um futuro que não é distópico se a gente tiver transparência, se a gente tiver diversidade, se a gente tiver poderes diferentes distribuídos, porque hoje tecnologia virou mais um parâmetro de demonstração de poder. A gente vive uma era dos escribas digitais, eu falo isso há muito tempo e eu fico chateada de ainda estar tão atual, sabe? Você é muito louco, ontem eu fiquei falando horas com uma amiga porque roubaram o Instagram dela e ela tava sem rumo, ela tava sem rumo, tipo, cara, eu não sei o que fazer, se eu perder o meu Instagram, eu não sei o que fazer, mas você trabalha com o Instagram dela? Não, mas tá tudo lá, mas por que não me reconhecem? Como é que roubaram? E ela não conseguia nem entender qual era o problema, por que que estavam pedindo uma foto da CNH dela? E, sabe, porque é tudo tão abstrato e tão distante do humano médio que a gente tá construindo em cima de uma areia movedíssima, uma hora vai desmoronar tudo, sabe? A minha sensação é um pouco essa, vai desmoronar tudo, a gente tá empilhando tantas camadas de conhecimento que se alguém não sentar e falar assim, cara, a gente tem que explicar essa parada, a gente não vai ter uma hora que vai travar, sabe? Ou, a gente vai ter uma concentração de poder tão clara que a gente vai pro mundo que a gente não vai gostar, tipo, eu não quero criar um mundo ou criar mais tecnologia de forma exacerbada, por exemplo, diferenças sociais, desigualdades sociais, entendeu? E hoje é o que acontece. Então, acho que tudo que a Mastertech faz, por mais que a gente seja uma empresa for profit que atende empresas, tem um pouco esse viés de tentar reduzir disparidades, sabe? Assim, como é que eu consigo ensinar as pessoas pra que elas tomem decisões mais coerentes, pra que elas consigam espalhar esse conhecimento por aí de forma autônoma e real? Por quê? Com a razão de atualização também, não adianta só ensinar sobre blockchain, porque amanhã vai vir NFT. Se essa pessoa não aprendeu, ela só foi informada, ela parou de novo, ela vai precisar de outro curso. Então, acho que a minha relação e como eu vejo diversidade, como eu vejo transparência, única forma da gente conseguir ter um futuro que eu quero viver. Entendeu? Que faz sentido viver. No mais, a gente vai continuar não resolvendo os problemas que a gente devia estar resolvendo. Um dos primeiros projetos que eu fiz, Bruno, se chama Popotec Innovation Challenge. E pra mim, acho que foi formador de caráter, estava na graduação ainda. Foi formador de caráter, porque a gente treinava meninas, o Technovation ainda treina, treinava não, treina meninas do mundo inteiro pra fazer aplicações pra resolver problemas da comunidade. Só que, ao mesmo tempo que elas tinham ideias brilhantes, cabia a gente ler todos esses problemas sociais. E aí, você tinha uma fotografia muito dura do mundo, assim, sabe? eu lembro da gente ter crises copiosas de choro, lendo relatos de gurias que tinham 10, 12 anos que estavam carregando fardos, que eu olhava e falava assim, cara, como é que pode a gente estar discutindo, eu sei lá, metaverde, na época não tinha tanto, já existia na teoria, mas não tinha na prática, como é que a gente pode estar discutindo isso se a gente não resolver o problema, por exemplo, de taxa de estupro em transporte público na Índia. Mano, a gente tinha que estar o mundo inteiro organizado, mas não vai ser uma caça, velho. Como é que pode eu estar aqui achando bom eu estar fazendo um protocolo novo de transmissão de dados, sabe? Então, acho que é o único jeito, resumindo assim, é o único jeito da gente não ter que viver esse futuro distópico que está batendo na nossa foto. Você sabe que, você tocou em vários pontos que eu queria que a gente pudesse se aprofundar, mas tem um que chama muito a minha atenção que é essa ideia de construção de autonomia, a ideia de educação como construção de autonomia, sobretudo por conta desse risco de obsolescência que a tecnologia vai trazendo, que vai mudando o tempo inteiro. Então, você agora como CEO, agora não, mas nessa posição de CEO, e a gente aqui, por exemplo, no Propag, a gente se preocupa bastante como é que faz um plano de longo prazo para você entender um pouco essa necessidade de qualificação, para você conseguir encaixar esses profissionais qualificados para a área de tecnologia, porque o mercado financeiro está todo indo para essa área e você tem um gargalo gigante. Então, eu queria um pouco a tua visão, como é que você enxergou aqui como CEO essa oportunidade de profissionalização, capacitação, construção de autonomia nessas áreas de tecnologia, eu queria um pouco da tua visão. Em que momento você enxergou que isso era algo relevante, como isso se transformou numa oportunidade de negócio, como é que você conseguiu enxergar? Engraçado, porque veio antes mesmo da nossa... Hoje, se a gente falar assim, escolas de coding, tem um monte, um monte, né? A gente foi o primeiro bootcamp do Brasil em 2016, em 2015, antes da crise até, em 2016, a gente teve uma crise econômica, muita gente ficou desempregada, mas em 2015, a gente começou a sacar que a gente tinha um problema de empregabilidade que podia não ser só nosso. E a gente começou a validar os nossos clientes. Então, o que que acontecia, né? Em 2014, a gente tinha uma empresa chamada Ponte 21, 2014, 2015. E a Ponte 21 era uma boutique de software que resolvia, né? A gente tinha um mote, o seu MVP em oito semanas. Então, a gente tinha uma metodologia de design thinking que a gente criava um MVP digital funcional em oito semanas. Então, eu começava de forma analógica fazendo cocriações, e tal, ia aderindo um time técnico para que a gente conseguisse ter alguma solução tecnológica minimamente funcional para a gente poder testar esse mínimo produto viável. E a gente começou a ter problemas porque a gente punha na empresa, então, sei lá, por exemplo, o Leroy Merlin foi um dos nossos primeiros grandes clientes. A gente punha lá o MVP, eles tinham uma área de tecnologia, tá? Mas eles não conseguiam sustentar o projeto. Por quê? Porque a área de tecnologia já estava por aqui, não tinha espaço para cuidar de coisas que não fossem cor do negócio. E a gente também não conseguia pegar um dos nossos, né, funcionários e deixar ele lá sustentando aquela tecnologia para todos sempre. A gente precisava colocar um limite, precisava não conseguir ir para o próximo. E aí, as empresas começaram a ficar desesperadas, porque o que vai cuidar disso aqui no longo prazo? Você vai largar isso aqui? Eu não sei cuidar disso aqui. Um, porque a tecnologia talvez seja muito nova. Dois, porque eu não tenho recurso humano, eu vou ter que contratar uma pessoa, pô, mais um problema, eu estou com 10 horas aberto. Então, acho que a gente começou a perceber na ponta, sabe, Carlos, que existia um problema de recurso humano. A gente até conseguia numa força-tarefa, parir a parada, mas sustentar aquilo era impossível. E aí, a gente falou assim, tá, então, peraí, vamos criar um curso, ainda não contei esse meio ponto 21, de tudo que a gente faz, então, tinha um pouco de IoT, tinha um pouco de web, tinha um pouco de impressão 3D, um pouco de tecnologias emergentes, o suficiente para criar um profissional generalista que conseguisse sustentar essas tecnologias que a gente colocava. Isso começou como um todo e a gente chamou isso de Master Tech, porque a gente brincou que era tipo um Masterchef de tecnologia, essa é a história real do nome, É tipo um Masterchef de tecnologia, as pessoas vão ter que ir fazendo desafios, ah, Masterchef de tecnologia é Master Tech. Ficou, certo? A gente montou, pôs o currículo de pé para manter meio que o mote das oito semanas da Ponte 21, era um curso de oito semanas, as pessoas pagavam uma grana e meio que tinha uma garantia no final do curso de competência, mas a gente não existia esse modelo aqui no Brasil. E aí, na segunda semana, as empresas que contratavam a gente para fazer as coisas começaram a falar, vai sobrar alguém para mim? Além de vocês, eu posso contratar? Mas como é que vocês, vocês vão mandar os nomes? E aí, como é que vai ser? E a gente falou, opa, peraí, as empresas não estão nem aí, que é a primeira vez que a gente está fazendo isso? As empresas não estão nem aí no que as pessoas são formadas, elas querem essas pessoas, porque elas estão tão desesperadas quanto a gente. E aí, eu lembro que na segunda semana de Master Tech, uma empresa que era parcela falou assim, ai, perguntaram aqui e tal, eu indiquei vocês para uma reportagem. A gente, ah, beleza, manda a galera aí. Quando a gente viu, era a Daiane Garbim, era uma reportagem da Globo para o Jornal da Noite, falando que a gente era o primeiro bootcamp do Brasil, que no meio da crise, o único mercado que não perdia era a tecnologia. E aí, a coisa aconteceu muito rápido. Hoje, a gente percebeu, a gente teve que botar várias vezes, mas a gente percebeu que hoje existe uma demanda clara, mas que essa demanda é mais latente, mais clara dentro das corporações. Então, hoje, a gente trabalha fazendo essas formações dentro de corporações, já com foco em contratação e na stack que elas precisam. Por quê? A pessoa física, ela não estava disponível e nem madura o suficiente para fazer essa compra, sabe? A gente gastava muito para conseguir trazer esse indivíduo, para conseguir trazer esse estudante a essa estudante. Então, a gente acabou indo para um lado porque a gente também não queria pegar investimento para manter a nossa, né, nosso idealismo e não ter que fazer uma máquina de vendas a fórceps. A gente precisou ir para a área das empresas e a gente achou um talento bom, assim, hoje eu acho que a gente está confortável com esse tipo de escala, sabe? Em vez de a gente mudar uma pessoa, a gente mudou a cultura de uma empresa e essa empresa tem milhares de funcionários e ela consegue espalhar. Então, hoje a gente está confortável com o lugar que a gente está de ser uma escola de empresas, sabe? Enquanto escala e talvez impacto econômico, talvez seja mais escalável do que ser uma escola de pessoas. Muito legal. E, assim, além da Mastertech, né, que faz esse processo de capacitação nas empresas, você também é presidente da SOMAS, que aí já é uma ONG, né, que o objetivo é mensurar, né, eu dei uma olhada nos projetos, o impacto da educação e tecnologia no Brasil, eu fiquei particularmente interessada, eu sou economista, eu faço doutorado e aí eu vendo as metodologias que você usa, é super avançado, realmente produzir evidências sólidas sobre o impacto de tecnologia, que é uma coisa que a gente discute muito, a gente vê toda hora na mídia, sobre, ah, beleza, mas qual está sendo o impacto efetivo e essa produção de evidências até para políticas públicas, enfim, pode ter uma importância muito grande, então eu queria que você comentasse um pouquinho como que você enxerga o papel de iniciativas como a SOMAS, que também está, vocês também, a Mastertech está ali capacitando profissionais para o mercado, mas o SOMAS você está ali educando com tecnologia e medindo o impacto disso, então é sempre nessa lógica da educação, né, mas como que isso pode influenciar os caminhos do debate público, né, tanto através das próprias intervenções, porque dá para ver que vocês vão ali, tem o das meninas programando, mas também do ponto de vista da política pública. Xobron, que bom que você sacou, quer dizer que o site não está tão, né, a gente às vezes é muito idealista, a gente é pouco pragmático, a gente vive meio nesse mundo descolado, talvez, da realidade, da concretude, até por trabalhar com tecnologia, então que bom que você entendeu, porque eu acho que você explicou exatamente isso, assim, hoje a Mastertech, a gente tem um espaço muito vigoroso, né, muito rápido, de teste, de coleta, eu não preciso fazer estudos, né, aleatorizados e estatísticos, mas eu tenho muita produção de conhecimento, e a gente começou a perceber que aquela produção que a gente fazia impactava a política pública, foi justamente esse que é nosso, peraí, mas se eu conseguir provar que isso pode resolver um problema econômico, pô, eu tenho uma publicação de extremo impacto, né, pra humanidade, e a gente começou a perceber que não cabia dentro da agenda da Mastertech por ser uma for profit, e que na verdade diversidade, transparência política pública seria um valor, mas não ia ser core, sabe, não dava pra ser core, porque senão a gente ia, enfim, acho que no frigide dos office a gente ia ter a nossa idoneidade até questionada, sabe, tipo, peraí, vocês vão pegar a grana de responsabilidade social pra uma empresa for profit, enfim, e aí a gente decidiu em 2019, sem saber da pandemia, obviamente, como todos, né, em 2019 a gente decidiu separar, então o Mastertech vai ficar com projetos, né, de formação, capacitação B2B, B2C, enfim, for profit, e a gente vai, debaixo da soma, fazer projetos de tempo prazo, numa velocidade coerente com a política pública e com a realidade pública do Brasil, pra gente medir impacto, e aí a gente logo, assim, apesar de achar muito sonhador, a gente rapidamente conseguiu captar o primeiro projeto da SOMAS, que foi ensinar a programação dentro de medidas socioeducativas, então a nossa primeira teoria de mudança foi, se eu ensinar, hoje um grande problema público é a reincidência de jovens que cumprem medidas socioeducativas, como é que eu posso diminuir a reincidência formando essa galera durante a medida socioeducativa, pra que eles saíssem desse ambiente e conseguissem arrumar emprego, e não reincidissem? do pré-exposto e análises, né, de Paulo Freire e afins, sobre pedagogia da autonomia mesmo, cara, se eu der um outro caminho, essa pessoa, pela pirâmide de mais, não vai querer escapar pra vida, entendeu? Tipo, é muito, é muito, muita falta de crença no ser humano achar que a totalidade dali reincide pura e simplesmente porque quer reincidir, tá? então, a gente falou assim, tá, se a gente ensinar uma carreira que é batata quente, né, que chega no mercado e arruma emprego, será que a gente não consegue diminuir a reincidência? E a gente rapidamente conseguiu levantar uma verba, né, pra fazer isso com uma grande empresa, veio a pandemia, ia começar em janeiro, então, acho que as somas tá retomando, né, a gente virou todas as publicações das somas pra educação online, pra treinamento de professores, pra digitalização, pra produzir conteúdo, porque durante a pandemia, né, acho que foi um sacrifício, a gente estava formando caráter, né, a gente estava começando a ganhar forma e aí a gente logo teve que se trancar em casa, então, acho que 2020, 2021 foi um momento de muita publicação, muito estudo, muita criação, a gente publicou um estudo sobre design universal de aprendizagem de programação pra pessoas com deficiência, que hoje está público, a gente publicou um estudo sobre os ODSs e o impacto, né, de tecnologia nesses ODSs, a gente publicou um estudo sobre as diferentes fases, né, o impacto de tecnologia na educação das diferentes fases das pessoas, então, tem muitas publicações e agora a gente está retomando as intervenções mais claras, então, a gente está retomando, né, o projeto da Fundação Casa, onde a gente está formando jovens, a gente está retomando educação pra vulneráveis, né, entender como que a gente consegue fazer essa educação de uma forma aderente à realidade brasileira, a gente hoje vem treinando professores pra ensinar pensamento computacional e finalmente tirar só da base nacional como um curricular pensamento computacional e pôr na sala de aula, porque hoje ela é só um inscrito, né, a gente ainda não está ensinando, então, acho que a gente está nessa retomada e tudo que a gente faz nas somas é política pública no que se respeita, tornar aquilo acessível para o maior número de pessoas, então, as nossas publicações, elas têm, apesar de serem rebuscadas, do ponto de vista de conteúdo, a linguagem a todo momento tenta e cuida para que ela seja acessível para o maior número de pessoas, para que eu consiga chegar e acessar esse conhecimento, então, a gente se dedica hoje nas somas para esse tipo de iniciativa, a Bru e eu, são empresas separadas, CNPJs separadas, mas eu ainda, assim, eu não consigo ver uma coisa sem a outra hoje, sabe? para mim não existe um empreendedorismo que não tente melhorar o ponto do outro lado, a gente, por questões jurídicas e brasileiras, a gente tem que separar esses CNPJs, mas no fundo, no fundo, para mim, não existe uma coisa sem a outra, assim, se tem empresa que não tenta melhorar o mundo e que sabe que está cagando, sabe? Tipo, por que você existe, cara? Como é que você dorme, sabe? Eu, às vezes, tenho essas piras, ontem eu estava conversando com um amigo que estava meio nessa revolta, assim, cara, tudo louco, a gente vê que ainda tem gente que acha que empreender não é um ato político e não no sentido de defender bandeira X ou Y, mas de fato causar impacto, sabe? Quando você pega o seu cérebro, transforma isso numa empresa, toma decisões, contrata pessoas para remar para o seu lado, cara, isso é um ato político, sabe? Em última instância, mas a gente deu uma roupagem tão artificial, tão maquiada, cheia de palavra em inglês, cheia de boa prática, cheia de receita que eu acho que a gente se desconectou um pouco, sabe? Desse empresário meio artista, sabe? Acho que a gente virou meio um by the book que não é bom para o empreendedorismo. Então vamos aproveitar e vamos aprofundar o teu lado política pública aqui, Camila. Vamos adiante. Tem um TED teu antigo e eu acho esdrústico para mim, do alto dos meus 45 anos falar que é uma coisa antiga de 2016, mas hoje, dada a movimentação que está acontecendo, é antigo, né? Você falava um pouco sobre promoção, ser nova automatização. Eu queria ver um pouco o teu lado e eu tenho alguma experiência trabalhando também com educação, estudando, porque eu sou professor, então já fiz algumas coisas nessa área, inclusive com a Bruna, e a gente discute bastante, conseguimos evoluir alguma coisa fundo de um, fundo de dois, mas de fato agora você tem, além do português e da matemática, você tem essa nova vertente aí de habilidade que você precisa desenvolver, que é a programação. você está enxergando programação como algo que vai ser uma barreira adicional para a gente conseguir evoluir, você está conseguindo entender um pouco como é que você consegue conjugar todas essas matrizes de habilidade novas junto com as antigas, como é que você consegue enxergar, assim, do ponto de vista de política pública, começar a ingressar com habilidades de tecnologia num caminho que já é difícil você fazer o básico. Eu queria um pouco, não só do ponto de vista que você está vendo das somas, mas também como cidadão mesmo, entendendo tecnologia. O que você acha que pode ser um caminho para livrar a gente desse grande buraco que a gente se encontra? Eu não vejo programação como uma área separada, como um conhecimento separado, sabe? Eu acho que é mais sobre o pensamento computacional. E algo que eu até estava ouvindo o Nicolele falar recentemente num podcast, e ele fala muito sobre o pensamento científico. E eu acho que é tudo a mesma coisa, sabe? É essa capacidade de olhar para um problema e saber o que fazer com ele. Eu, particularmente, acho que para além do pensamento científico, o pensamento computacional é para além da gente conseguir olhar um problema e atacar ele, usar as ferramentas digitais que hoje existem. E uma comparação, talvez, e eu concordo com você, Carlos, a gente ainda tem dificuldade de fazer o básico. A gente ainda tem dificuldade de alfabetizar a criançada e tal. Mas eu acho que o que falta aqui para a gente conseguir de fato parir essa alfabetização digital é uma decisão política de vamos nos dedicar, vamos criar secretarias, cartilhas para isso. Porque a gente decidiu isso lá atrás, quando a gente falou que todo mundo ia aprender a ler e escrever, não para ser jornalista, mas para conseguir viver. Hoje, eu não tiro o fato de que uma pessoa analfabeta tem dificuldade de viver. Por quê? A gente criou toda a sociedade em torno de letras e números. Diferente do homem das cavernas lá, que era hieróglipo, né? E a gente ensinava aquilo. O que eu vejo é a gente já está organizando a humanidade digitalmente. A gente já decidiu que é essa nova linguagem. Só que precisa vir alguém, precisa vir um esforço político, precisa levantar a bandeira para o mundo já estar organizado de maneira digital. As pessoas não estão entendendo. Elas estão analfabetas. Elas olham para tudo isso e elas não conseguem racionalizar em cima disso. Então, precisa ter uma decisão como teve lá atrás de fazer área de pesquisa, livro, cartilha. Eu lembro que a minha mãe falando e eu acho que esse que é o vencedor do caminho. A gente está tentando fazer isso a duras penas, mas lá atrás a minha mãe falava das cartilhas de alfabetização, e eram cartilhas famosas, largamente distribuídas. Então, o ar era de amor, aí tinha o coraçãozinho. Tinha materiais quase que nacionais, mundiais, para ensinar a galerinha a ler e escrever, porque a gente decidiu que isso era necessário para a humanidade avançar. O que falta para mim é isso, é a gente criar esses instrumentos, não necessariamente uma disciplina, não necessariamente separar isso das matérias que já existem, mas a gente ter materiais, cartilhas, artefatos educacionais que viabilizem a compreensão e o ganho desse pensamento computacional, entende? Pode ser na aula de matemática, pode ser na aula de português, pode ser na aula de história, pode ser na aula de geografia. Como é que a gente cria esses materiais, para que os professores consigam se apoiar neles? Se criar uma disciplina, ótimo, que é o que os colégios particulares estão fazendo. Hoje, quase todos os colégios particulares têm uma disciplina, ótimo, resolve. mas quando eu olho para seis milhões de estudantes da educação pública só em São Paulo, eu não vejo outra forma da gente conseguir escalar, não sei, criando artefatos e treinando professor, que é o que a gente vem fazendo. A gente agora vai fazer, a gente vem trabalhando muito com a Secretaria do Estado de São Paulo, porque, até por uma questão geográfica, entendendo que se a gente resolve para a Secretaria do Estado de São Paulo, a gente resolve para quase todas as outras, porque ela é a maior, a gente tem 200 mil professores e seis milhões de jovens, a gente vem tentando treinar esses professores, dar soluções como, por exemplo, o baralho, que com, cara, é um baralho, que eu posso, inclusive, mandar um arquivo, imprime e corta, em último caso, um tabuleiro, eu consigo ensinar como é que o computador funciona e dar para a juventude capacidade de abstrair, escrever um algoritmo, decompor e reconhecer padrão, entendeu? Então, eu vejo programação como um caminho óbvio para eu adquirir essas possibilidades e a turma mais rica pode acessar isso e é lindo que os filhos da classe média alta e alta estejam tendo aulas de robótica, ótimo, ótimo, mas como é que eu vou conseguir criar esse tipo de iniciativa com uma verba muito menor e com um volume muito maior de pessoas, entendeu? Na nossa cabeça, por exemplo, lápis e papel, um jogo que o professor não precisa se responsabilizar por tudo, que ele não precisa primeiro aprender para depois ter um plano de aula. Então, eu vejo como política pública esse cenário, Carlos, uma verba inviável, né? A gente tentou, o Pacheco tentou aqui trazer, né, o One Laptop Per Child e eu acho que por mais que a gente tenha dispositivos, Carlos, se a gente não mudar a cultura, se a gente não der formas de pensar isso, o computador vira um caderno digital. por que que não deu certo o One Laptop Per Child na América Latina? Por que? A gente não teve isso acompanhar de treinamento de professores. O que aconteceu? Virou um caderno digital que acabava a bateria. Virou um caderno digital que as crianças apanhavam porque queriam roubar, porque a bateria tinha valor. Então, a gente não preparou o terreno para a política pública, tá? Então, sei lá, falei um monte de coisa, mas se a gente treinar professor e criar artefatos mais escaláveis e não necessariamente digitais e se preocupar menos com programação e mais com pensamento computacional, eu acho que a gente habilita a humanidade para conseguir interpretar todas essas decisões, assim. No meu mestrado, eu lembro da gente, né, eu entrevistei diferentes faixas etárias fazendo algumas perguntas que na época, né, quando eu olho, antigo, cara, 2016, não era nem metaverso a conversa, tá? Era, o que que significa dar um like? Eu lembro que essa era uma das perguntas e foi a mais chocante para mim quanto ao resultado. O que que significa dar um like? A galera mais velha, né, eu olhava e falava assim, ah, é quando eu, é uma forma de eu demonstrar que eu gostei do conteúdo numa plataforma chamada Facebook e é uma forma das pessoas verem o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que eu apoio. Quando, quanto mais você ia descendo, a galerinha começava a falar assim, ah, é um botão, né? ela já não percebia o resultado no mundo offline daquele botão, ela já tinha perdido o mapeamento, porque ela nunca tinha impresso nada para distribuir, ela nunca tinha comprado um livro para distribuir, ela nunca tinha feito uma pesquisa na Barça, sabe, marcada e fechada a orelhinha porque você gostou do que você leu ali, ela perdeu o mapeamento, olha o perigo e olha o terreno de areia movediça que a gente está criando, essa criança não vai conseguir deliberar sobre tecnologia porque ela se acha e o pai dela e a mãe dela acha que ela é nativa digital, mas ela não sabe deliberar sobre isso, ela é uma super usuária, isso ela é, mas ela não entende como aquilo é produzido, quais são as consequências, ela é uma massa de manobra, então, enfim, outra pergunta que era ótima era como funciona o wi-fi, nossa, mas é, ah, não, eu sei o que é assim, não, é o que me conecta na internet, tá, como é que funciona? Nenhuma idade sabia, sabe, e todos estavam conectados horas por dia e ninguém sabia explicar como funcionava a internet, como funcionava o wi-fi, isso, pra mim, é um risco, uma parada que você vive 24 horas bolada e você não sabe explicar o que que é, você não sabe interpretar, você não sabe deliberar sobre isso, isso é no mínimo arriscado, sabe, então, como política pública, a gente precisa dar autonomia para as pessoas deliberarem sobre tecnologia. Eu achei muito legal um ponto que você falou que é os alunos das famílias ricas já estão tendo, né, no caso, no formato aula, no formato é uma disciplina e aí com, eu tive esse privilégio, na verdade, em 2006 já tinha, eu fiz aula de programação na escola, eu tinha que entregar trabalhinho no Insight e aí se a gente pensar em termos de desigualdade, o que que isso representa, né, a gente está falando de um problema realmente bastante relevante, desigualdade essa que em tecnologia aparece em, aparece nessa frente e apareceu muito na pandemia quando a gente falou de trabalho digital, quando a gente falou de trabalhar de casa, quando a gente falou de migrar do mundo físico presencial, de termos sido esforçados a, então a gente foi forçado a ir para casa e aí, uma coisa que a gente no Instituto falou, chegou a falar na época, a gente também teve que do nada virar a chavinha para o digital, mas você escreveu um artiguinho curto no LinkedIn falando, né, que o home office era uma realidade para 3% dos brasileiros, era muito pouco, só que, então assim, a gente está falando, o Brasil teve muita dificuldade com isso porque não era digitalizado o suficiente, não tinha essa alfabetização digital suficiente, nem no momento da alfabetização, mas se a gente pegar outras gerações, alfabetização digital de forma ampla, mas assim, e a gente continua vendo, a gente vê, né, assim, especialistas, organismos internacionais, é isso que você falou, já tomou-se a decisão de que o futuro é nessa estrutura, é focado no ambiente digital, é, e aí, como é que a gente, como é que você enxerga lidar com essa barreira, não só do ponto de vista, né, que a gente estava falando mais política pública de social, de criança, de educação, mas a gente está falando de um mundo corporativo, de profissionais que vão ser demandados, isso não como uma habilidade diferencial, não como uma carreira específica, mas como regra, você precisa, é, tem trabalhos que são remotos, mas mesmo em trabalhos que são presenciais, cada vez mais digitais, independente da sua profissão, de como é que você enxerga esse, esse mundo, né, saindo um pouco da educação, indo já mais para o mundo corporativo mesmo, que todo mundo está ali tentando sobreviver nele, e ele já assim, é isso, o futuro é digital e como é que a gente lida com isso. Eu acho que uma alternativa, a gente fez o computador circular, né, que foi um projeto da pandemia também, da Somas, também veio um pouco nesse sentido de, eu vou precisar de infraestrutura, porque eu concordo com você, Ferrou, essa é a nova realidade, também não dá para eu achar, né, que o mundo vai parar para a gente resolver todas essas discrepâncias, aí depois a gente continua, óbvio que isso não vai acontecer, a gente vai ter que acompanhar isso, então eu acho que uma das alternativas é a gente conseguir arrumar infraestruturas cada vez mais baratas, ou no mínimo viáveis, né, então acho que o celular, né, esse mobile first, que já é uma realidade do ponto de vista de produto digital, eu acho que vai ser uma alternativa, a gente vai começar cada vez mais, isso já é, né, quando você vai para a periferia, o celular, né, ele já é o totem da digitalização, é a mãe que trabalha pelo WhatsApp, é o pai que faz contraturno e dirige para algum aplicativo, entrega para algum aplicativo, então já é muito claro que hoje o principal canal de chegada na periferia é o celular, tá, enquanto o hardware é um pouco mais barato. Qual que é a segunda alternativa? Para mim é reciclagem, é a gente se preocupar um pouco em conseguir dar alternativas, então o computador circular, né, qual que é a parte que fica obsoleta de um computador? Memória e processador. mouse, teclado, monitor, a razão de obsolescência dessas paradas é muito menor. Outra coisa, o problema de um celular é ele quebrou, o que você faz? Joga fora, porque ele é acoplado, né, do ponto de vista de tecnologia a gente tem linguagens muito acopladas, ele é acoplado, quebrou a tela eu posso até trocar, mas se ferrou, eu jogo ele inteiro, o iPhone é cada vez mais acoplado, Samsung é cada vez mais acoplado, por quê? Isso é bom como marca, né, porque quebrou, eu jogo fora, tem que comprar outro, mas do ponto de vista de sustentação e acesso à infraestrutura acoplamento é péssimo, porque eu não consigo dar manutenção por partes, então o que a gente fez? Computador circular, a gente só vai reciclar a parte que fica obsoleta, que é memória e processador. Todos os outros periféricos, a gente vai pegar de doação, vai reciclar nossa TV, vai dar um novo uso para essas coisas, tudo bem? ainda assim, a parte que é o microcontrolador e a bateria, ainda assim eu tenho que desacoplar, certo? Eu tenho que dar alternativa, será que eu preciso da bateria? Será que não é melhor ligar na tomada? Não, eu preciso ter alguma bateria, mas vamos separar, porque se a bateria começar a ficar ruim, eu troco só a bateria, deixa eu fazer essa parada ser transparente, então o computador circular, ele para a gente é um pouco essa resposta, a gente só vai conseguir resolver o problema de infraestrutura se a gente desacoplar tecnologia, hardware principalmente, tudo bem? e a gente dá transparência para a software, é só aí que o peopleware vai conseguir entender o que está acontecendo, sabe? Então, acho que a receita é acoplamento de hardware e transparência de software, é o único jeito que a gente vai conseguir resolver na minha cabeça essa equação de digital gap, sabe? De diferenças bizarras que estão surgindo no mundo por causa disso, por causa do avanço tecnológico. Só que eu queria, assim, vendo você falar, eu queria trazer um pouco você para o nosso mundo, então aqui, a discussão que a gente tem essencialmente é mercado financeiro, a gente está muito preocupado com o que está acontecendo, a gente tem um lado nosso de preocupação dentro do Instituto de ver como é que a gente desenvolve também letramento financeiro, a gente estuda o que está acontecendo, repreverando um pouco o que tem saído do Banco Central, do relatório de cidadania financeira, a estratégia nacional de educação financeira, e a gente tem visto um movimento que a gente pensou que ia ser super complicado e rápido, como o PIX, que não foi, as pessoas viraram usuários muito rápido, mas, na verdade, para trabalhar no mercado financeiro, cada vez mais você precisa de tecnologia. Então, esse primeiro ciclo, que talvez tenha sido o pagamento instantâneo, tenha chamado a atenção das pessoas, mas agora o mundo cripto escancarou, para você entender tudo o que está acontecendo, todas as possibilidades que você tem dos NFTs da vida, todo mundo está começando a ver que a gente tem um gargalo de capacitação tecnológica que é específica para o setor financeiro, não é mais uma coisa mais macro. Aí eu queria ver, ter um pouco da tua ideia mesmo, você acha que é um espaço que vai se nichar, que vai criar as edtechs, não ter edtechs focadas especificamente para mercado financeiro, ou não? Você vai ter uma formação mais macro mesmo que vai poder ser utilizada em diversos dessas possibilidades do que está sendo um mundo novo, e aí eu mesmo tenho visto isso do dia a dia, o que está crescendo para caramba tecnologicamente? O mercado de conteúdo está crescendo para caramba, o mercado de e-commerce está crescendo para caramba, o mercado financeiro está crescendo. Será que você vai começar a ter vertentes específicas para isso ou você tem um macro que pega todas elas? Eu acho que vai ser, para mim, finanças vai puxar o trem, sinceramente. Eu sou casada com um trader, então a gente conversa muito sobre o impacto de finanças estar se digitalizando. Por quê? Pirâmide de Maslow, de novo, a gente vive numa sociedade capitalista onde dinheiro é poder. Se eu começo a ter, por exemplo, um real digital que o Banco Central já deu toda e vai lançar, as pessoas vão falar assim, peraí, preciso estudar isso aí. Então eu não acho, e aí talvez eu esteja fazendo uma previsão muito arriscada aqui, eu não acho que a gente vai nichar, tá, Carlos? Mas eu acho que a gente vai puxar o bonde de uma urgência que a gente precisa, entende? A gente vai começar a não achar que esse assunto é só importante, a gente vai começar a perceber que ele é urgente. Então, por exemplo, o Real Digital, o próprio Pix, fez muitas pessoas perceberem o quanto tecnologia estava na nossa vida cotidiana, sabe? A gente perceber, tipo, você vê o taxista falando, discutindo taxa e discutindo modelos de negócio sobre a maquininha versus o Pix, sobre como que, sabe? Para mim, isso tudo é muito legal, é puxar um trem, sabe? Que vai passar rapidão. Então eu não vejo, de novo, encurtando a resposta, eu não vejo uma, né, apartar, sei lá, educação de tecnologia para finanças. eu vejo o ganho de urgência que a pauta sempre demandou, tá? Sendo puxada pelo mundo de finanças, né? E nisso o Brasil é bom, assim. Duas áreas que a gente é, né, que a turma vem estudar a gente, é finanças, é fintech e audiovisual. A gente é muito bom nessas duas coisas. Do ponto de vista tecnológico, das pessoas brasileiras, né, a turma do mercado brasileiro, fintechs, nossa, o Pix foi um grande, nossa, né, o próprio real digital, assim, pra eles é muito, muito surreal que o governo esteja implementando isso, né, que o Banco Central esteja pautando esse tipo de, de criação. Então, eu vejo com bons olhos, apesar de ver muita gente caindo em, por falta de informação, né, então, o Cripton Oedas, por exemplo, né, ontem meu sócio, o Fábio, tava falando sobre a que derreteu, né, chegou a zero. E aí, as pessoas não conseguem deliberar e achando que elas são, tipo, peraí, mas também não foi atrás pra entender o que era isso, se era meramente especulativo ou se era mesmo, assim, eu não coloco isso na conta da Sintex, eu coloco isso na falta de conhecimento tecnológico, eu coloco isso na minha conta, de não ter sido capaz de explicar pras pessoas o que é Bitcoin, o que é criptomoedas, quais são as diferenças, eu acho que isso tá mais na conta da galera de tech do que da galera de finanças, a galera de finanças é uma oportunidade especulativa, entendeu? não acho que isso é culpa do meu marido, lá em casa eu pego essa pra mim, sabe? Cara, vocês jogaram com as variáveis que vocês sempre jogaram, mercado especulativo ganha dinheiro, é nós, é isso, você decidiu estar nesse lugar, eu tô errada, porque eu vi muita gente perder dinheiro, eu vi muita gente não conseguir receber o auxílio emergencial porque não entendeu que o CPF era uma chave primária de um banco de dados, que pra você receber o auxílio você não podia emprestar seu CPF, e que mais do que isso, existe uma chave cruzada entre o seu CPF e o seu IP, o seu address do celular, então você também não podia ter vários CPFs por celular, isso é uma falha da minha área, a área de tecnologia não explicou isso pras pessoas, entendeu? Não é um problema da caixa, sei lá, que a caixa só que, cara, isso tava definido, as pessoas não entenderam, cagado da minha área, entendeu? Então, eu não vejo essa separação, Carlos, e todos os problemas que a gente tá tendo pra mim é culpa da área de tecnologia que não se ocupa em explicar e se esconde atrás de jargões do tipo, ah, deu problema no sistema, ah, tá lá, putz, o servidor parou, na época das urnas eletrônicas, ai não, teve um problema no servidor, que? Que problema? Tem mil problemas, você sabe qual é o código do problema, o que aconteceu, em qual pedaço, qual servidor, tipo, você pirou, problema do servidor, a gente ficou fora do ar e não conseguiu, sabe? Quando teve a eleição do PSDB, eu lembro que um monte de gente me mandou, né, que deu problema no aplicativo de votação, vocês lembram dessa história? Da votação, das parciais do PSDB, pô, mas pagar uma fortuna não é valor que vai garantir o servidor, é uma arquitetura boa, escalável, não tem nada a ver com dinheiro, na verdade, tem a ver com dinheiro, mas não é só isso, não é porque você pagou muito, ah, agora vai funcionar, não é a mesma coisa, sabe? então acho que isso, vocês vão puxar um bom de bom, assim, de urgência, a turma vai começar a mexer no bolso, vai começar a ver a relevância de estudar tudo isso. E aí, né, acho que, é, dado, dado essa visão, assim, né, que o financeiro traz essa urgência para o assunto, acho, inclusive, uma visão bem legal, a gente faz, tenta fazer esse esforço, né, de explicar o que é criptomoeda, o que são essas coisas que as pessoas tomaram, essas decisões bem informadas, mas aí, é uma, uma proposta que a gente tem aqui no PropagTalks, é justamente de comentar, é, essas tendências, né, do processo de informação digital em geral, do mercado financeiro em específico, e aí, seguindo essa linha, assim, para ter um momento padrão, um momento de fechamento, você consegue dizer, assim, três tendências que você destaca para os próximos anos? Vou, vou dar as minhas tendências idealistas, tá, abro, assim, tipo, tendências, é, poliana, talvez, tá, eu vejo uma necessidade de transparência, então, a gente vai começar a investir muito em tecnologia de transparência, quando eu vejo um Elon Musk, né, apesar de não gostar muito dele, mas falar do Twitter, ele falar que vai abrir dados, eu vejo um Netflix abrindo as métricas, eu vejo um prêmio tribunal, né, eleitoral, abrindo o código das urnas, não é porque a turma quer, é porque é o site que é esse da época, sabe, Bruna? A gente não vai mais aceitar a parada sem ver qual é, sabe, tipo, meu, vou ficar na mão desse algoritmo? Então, eu acho que a primeira tendência que eu vejo é uma, são discussões cada vez mais qualificadas de transparência, onde, cara, se eu não consigo acessar, se eu não tenho governança sobre essa parada, eu não vou me vincular a isso, sabe? Acho que é, de novo, tô sendo idealista aqui, mas eu acho que cada vez mais a gente vai demandar transparência enquanto indivíduo, sabe? E aí as empresas vão ter que se adaptar, porque ser transparente não é fácil, tudo bem? Isso envolve vigilância, isso envolve, né, preocupações outras, então, pra mim, acho que uma tendência é transparência. A segunda, que eu acho que a gente vai passar, muita gente tá falando de metaverso e tal, e pra galera da computação esse é um conceito muito antigo, de imersão e ressignificação da presença. E eu acho que na pandemia a gente foi meio que vivendo sem discutir isso. Então eu vejo uma série de tecnologias e projetos nascendo dessa ressignificação de presença, sabe? Acho que a gente tá muito louco, ansioso, pirado, a gente perdeu a noção do rolê, sabe? Tipo, o que é viver? A gente tá vivendo a sociedade do cansaço na última potência que o Byung-Jun falou, sabe? E eu acho que a gente vai ter uma conscientização dessa necessidade de presença, dessa necessidade de consolidar. O iPhone tá testando, né, as notificações em conjunto agora, não sei se vocês viram. Ele já não notifica cada uma das novas mensagens, ele manda de manhã e de tarde. Ou ele pode mandar só uma vez no dia, num horário específico, né, você consegue gerenciar. Eu acho que a gente vai ter um movimento, né, de tecnologia, serviços, produtos, que olham pra essa presença, pra essa tentativa, né, de fazer o ser humano processar tudo isso numa velocidade que é coerente. Então, acho que presença, tá? E metaverso é, talvez, da forma como tá sendo interpretada, eu não gosto muito, né, porque metaverso é como se fosse uma coisa. Eu gosto mais da interpretação que a gente dá, né, do Asimov e dos, talvez, escritores de ficção científica que falavam sobre isso, que metaverso é um momento da história onde a gente não vai conseguir distinguir o universo do meta-universo. Então, eu gosto mais da interpretação de um momento onde isso já não tem tanta diferença, mas eu não me incomodo com isso, porque eu sei aproveitar o melhor dos dois mundos, né, existe uma racionalidade de uso desse espaço. Então, acho que essa é a segunda tendência, presença através do ganho de consciência. E eu acho que a última, aí talvez a gente pudesse falar de várias aqui, é que eu acho que a gente vai ter uma revolução do aprendizado, assim, talvez porque eu esteja puxando a sardinha para o meu lado, né, mas eu acho que a gente nunca teve tanto mecanismo para testar e avaliar como é que a gente aprende, como é que a gente produz conhecimento, então eu acho que a gente vai viver aí um momento, né, e aí talvez conectado até com a segunda tendência, né, estava conversando com uma pesquisadora que agora está no Facebook, está no Meta, a Mônica Eres, a gente se falou na sexta, e ela estava falando sobre o fato de o aprendizado imersivo ser o mais próximo da vivência, e aí se eu conseguir transformar aulas expositivas em vivências, e a taxa, né, a taxonomia de Bloom, o George Bloom já falou sobre isso, quando eu converto essa taxa, né, para uma taxa, a taxa de retenção de conhecimento de vivência, ela é muito maior do que a disposição de leitura e escrita, entendeu? Então quando eu cataliso essa curva de aprendizado, eu acho que a gente é mais efetivo, tá? Então acho que esses são os três pontos principais para a gente conseguir, vai, são as três tendências que eu vejo, Bruna. Nossa, muito legal, são, toda a gente gosta de acompanhar aqui no Instituto, então muito, muito bom ver você falar sobre isso, e aí eu queria super agradecer a conversa, foi muito legal, muito bom, muitas coisas que a gente gosta de discutir, a gente, enfim, um papo super produtivo e aí para quem gosta de acompanhar esse tipo de assunto, aqui no canal a gente vai continuar tendo novos episódios do PropagTalks, novos programas, então se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau gente, obrigado Camila. Tchau gente, obrigada eu. Tchau tchau. 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 Obrigado.